Música Música Escuta-se é te amo, eu sei se encontro te amo, nada imenso é um pouco frio Escuta-se é um falofiano, na cena ainda não ganho, lembrar que eu sei que eu te amo Música Escuta-se é te amo, meu abenço é gelo, eu fico entre os olhos Música E a libera é o que eu canto, me senti mesmo sombordo, eu sou louco e reparei o som da dor Música Estou apaixonado Estou apaixonado Oi, como vai? Meu Deus, estou piada Já está na casa O amor está sendo por você Eu falo bem Eu fico estranho Desarpeço Eu quero ver Eu quero ver Quero ver Desculpa se eu te amo Se só nos conhecemos Há dois meses no meu mar Desculpa se não falou a chance Não sei se é tão quebrou Por quanto que eu te amo Desculpa se eu não me for E levou teu anseio Pois um dia eu te amo Eu me perdi no seu encanto E o meu coração vai cantando Quando eu te falo tão emocionado Estou apaixonado Eu me perdi no seu coração E o meu coração vai cantando Estou apaixonado E o meu coração vai cantando Depois de não te Former Vai cantando Uma segunda voz Obrigado.